Oi pessoal, é só jogar que pega, vamos aqui fazer o teste aí, já deixa seu like aí Oi pessoal, esse é o tio Chico Pescador das Praias da cidade de Icapulho, litoral do Nordeste distante 200 quilômetros de Fortaleza Oi rapaz, estamos aqui na praia, vamos pescar, eu e o Paulo, coisa mais boa do mundo O meu maior prazer da vida Deixe seu like e comente, dessa forma você ajudará o tio Chico a comprar a tão sonhada jangada Esse é o sonho dele desde menino Oi pessoal, é só jogar que pega, vamos aqui fazer o teste aí, já deixa seu like aí Olha o tamanho desse bagra aqui, quase um quilo aqui o bichão aqui, quase um quilo de bagra aqui nessa brincadeira Vamos lá mostrar aqui como é que faz Arremessou e na beirinha, não precisa nem ir muito longe tanto, tá vendo? Espera um pouquinho Joga mais pra frente um pouquinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aêêêê, aêêêa Tava quase solto De novo Se botar só a chumbadinha Vou depois botar uma chumbadinha Mais pesada pra ele ir um pouco mais longe A chumbada tá leve porque eu pensei que a maré tava seca Vamos lá ver de novo aqui Esperar um pouquinho Vou te botar mais um chumbinho pra poder ir mais pra longe Se você quer pilotar qualquer tipo de embarcação Precisará de uma habilitação náutica Estudando em casa online Economizará mais de mil reais Clique abaixo na descrição do vídeo Ou clique no primeiro comentário fixado